No oitavo dia desde o início da invasão da Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin abriu uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia. Putin disse que a invasão da Ucrânia ocorre como planejado e afirmou que suas tropas lutam contra neonazistas para apoiar russos e ucranianos, que segundo ele, formam um só povo. O curso da ação militar em si mostra contra quem exatamente estamos lutando, nacionalistas e grupos neonazistas, e entre eles estão mercenários estrangeiros, incluindo alguns do Oriente Médio, usando civis pacíficos como escudos humanos. Putin saudou a coragem dos soldados russos, chamando-os de verdadeiros heróis, e assegurando que estavam lutando com firmeza e com plena consciência da relevância de sua causa. O presidente russo anunciou uma compensação financeira aos soldados russos mortos ou feridos na Ucrânia, bem como para aqueles que ainda estão em combate. A Rússia informou na última quarta-feira a morte de 498 soldados russos na Ucrânia e 1.597 feridos.